Música Vendo assim, cercado pela família e esbanjando vitalidade, nem parece, mas o seu Gabriel está completando 104 anos. Ele nasceu em Santa Maria da Vitória, na Bahia, em 18 de março de 1915. E olha a carteira de identidade dele aí para provar a data de nascimento. Aos 17 anos, seu Gabriel deixou a Bahia e se mudou para Goiás. As fotos, já amareladas, e os documentos antigos provam que esse baiano tem muita, mas muita história para contar. Ao lado da segunda mulher, que tem 94 anos, seu Gabriel revela o segredo para viver mais de 100 anos. Levantar cedo, não comprar fiado, não tem crenca com ninguém. Aí viver bem com a esposa, viver bem com os filhos, viver bem com os netos. Tá? São segredos. Aí deitar cedo, levantar cedo, trata a esposa muito bem. Essa aqui, outra aqui, é meu amor, é meu bem. Não sei o nome dela, eu não sei nem como é que ela chama. O que o senhor chama ela? É meu bem. Como é que ela se chama? Seu Gabriel conta que veio para a Trindade, no início dos anos 30. Na época, a cidade era um povoado, chamado Barro Preto. Pertencia ao município de Campinas, que depois virou Goiânia. Depois, ele foi para o Mato Grosso, onde trabalhou em garimpos de ouro e diamante. Já com 22 anos, retornou para Goiás, onde trabalhou na roça e até em Olarias, na cidade de Mineiros, no sudoeste do estado. Trabalhou no comércio em Jataí e morou em Rio Verde, onde se casou com a primeira mulher. Foi em Rio Verde que seu Gabriel diz ter sido nomeado oficial de justiça. Eu era muito esperto, muito esperto. Aí o doutor Hélio Chave, gostou do meu trabalho, minha esperteza, pediu para mim fazer um recenseamento lá de Montevidio. Montevidio, eu fui para Cachoeira Ata, fazer um recenseamento de Cachoeira Ata. E lá de Cachoeira Ata, ele mandou fazer um recenseamento de Quirinópolis. De Quirinópolis, eu fui fazer de Montevidio, terminou Montevidio, fui fazer de Ipeguari, hoje Santa Helena. Com o meu trabalho feito em Santa Helena, o prefeito de Rio Verde, na época, Célio Borges, que é cunhado do Rio Verde, cunhado do Pedro Ludovico Teixeira. Aí ele achou o meu trabalho muito importante. Aí mandou, eu nomeei o prefeito de Santa Helena. Em 1943, seu Gabriel foi nomeado subprefeito de Ipeguari, hoje cidade de Santa Helena de Goiás, importante município do sudoeste goiano. Ipeguari é uma expressão indígena que significa campo alegre. Ele diz que ficou dois anos do cargo. Somente em 1949, Santa Helena foi emancipada. Naquele tempo eu tinha muita poeira, muita crise, muita reclamação, muita denúncia, muita briga, muita morte. É o que tinha naquela época, foi na criação de Santa Helena. Tinha muita reclamação, veio para cima de mim. E foi nomeado prefeito de Santa Helena em 1943, 1944. Aí a poeira levantava e dizia, Ah, seu Gabriel, eu não conheço, minha casa está de poeira, eu pego, o que eu posso fazer para baixar? Já em 1945, seu Gabriel se mudou para Goiânia, onde trabalhou na Assembleia Legislativa. Em 1949, ele abandonou o cargo na Assembleia e se mudou para a Colônia de Água Limpa, hoje cidade de Jussara. Seu Gabriel conta por que se mudou para o interior. Tem um senhor que, Benedito, não lembro a assinatura dele. Então, ele fez um loteamento lá, Colônia de Água Limpa. Colônia de Água Limpa. Então, ele fez um lote, loteou, lote de 10 arqueiros, 8 arqueiros, 20 arqueiros, 40 arqueiros. Então, são 103 lotes, dividido entre 4 arqueiros e até 103 arqueiros, 10 arqueiros devolutos. Eu abandonei o cargo, funcionário, e foi para tirar um pedaço de chão lá na Água Limpa, hoje Jussara. Enquanto trabalhava para o crescimento de Água Limpa, hoje Jussara, seu Gabriel diz que participou do movimento para fazer a Colônia virar cidade. O nome da cidade de Jussara, aliás, surgiu por causa dessa mulher. Jussara Marquês, uma goiana de Itumbiara, que em junho de 1949 foi eleita Miss Brasil. O concurso foi em Petrópolis, Rio de Janeiro, onde Jussara desbancou outras 12 candidatas. Seu Gabriel era amigo de Jussara. Essa aqui, então, é a Jussara? É a Jussara Marquês. Essa assinatura aqui é dela? É dela. Essa aqui é dela. Aí, ó. Jussara Marquês. Ela autografou essa foto para o senhor em que época? Eu não estou lembrado mais do ano, não. Mas faz bastante ano. É. Essa moça é muito bonita. Bonitona. Agora, conta para mim. O senhor era só amigo dela ou rolou um... Não, eu... Nós já tinha amizade, assim. Porque ela morava com os pais. Eu, para namorar ela, não tinha como, porque eu já era casado. Já era casado. Aí, eu ia lá na casa dela, mas com uma amiga. Agora, mas... É a autorização dela, ó. Então, aqui, ó. Então, essa assinatura aqui é dela? É dela. É dela, Jussara. É dela. Ela assinou e me deu. Foi um presente que ela deu para o senhor? É, isso. Ela foi Miss Brasília. Minas, Miss Brasília. Muito bonita. Bonita que sou ela. Tão bonita que o senhor até fez de tudo para homenageá-la com o nome da cidade. E aí, eu peguei a assinatura dela, levei para o doutor Helio Seixo de Brito, lá na Assembleia Legislativa, para entrar com o projeto denominado Colônia de Agualim para o nome de Jussara. Jussara Marquês ganhou vários títulos de beleza antes de ser eleita Miss Brasil. Conhecida, na época, como o Brotinho Goiano, Jussara ficou cinco anos com o título de Miss Brasil. Só em 1954, passou a faixa para a baiana Marta Rocha. Jussara morreu em fevereiro de 2006, aos 74 anos. Seu Gabriel teve quatro filhos do primeiro casamento. 17 netos, 14 bisnetos e 4 tataranetos. Dontina e Gabrielino revelam que a criação deles foi rígida. Um bom pai. Cuidou da gente até hoje. Aconselho? Dá. Como é que foi ele como pai? Ótimo, não tem defeito. Pegava no pé? Não, erro. É na escola, na igreja, sabe? Então, não deixava nós na rua, sabe? Era dentro de casa, na igreja. Era rígido? Rígido, muito rígido, certo? Agora, vê o pai chegar a 104 anos, como é que é? E com muito respeito, tanto os filhos como o pai, como ele com nós e como a gente com ele. Ele sempre foi, assim, bem... É, não deixava nós andar com uma pessoa só dentro de casa, sabe? Na escola e na igreja e dentro de casa. Agora, sempre andando com ele. Com a gente, é. Então, hoje, assim, a... A alimentação dele é almoça, né? Mas janta? Não janta? Não janta. Ele fala que se quiser ter saúde, não pode jantar. Que história é essa? Não pode jantar pra ter saúde? É porque a janta, os ovos ficam com o estômago cheio, vai deitar, prejudica a saúde. Os netos também não escondem a emoção de ver o avô chegar a 104 anos com tanta vitalidade. O Gabriel e o Júnior, que são netos aqui do seu Gabriel, eles, inclusive, tem aqui, ó, o álbum, né? É, esse livro, quando ele completou 100 anos e tem, inclusive, a presença das pessoas que ajudaram aí e participaram da comemoração. Sim, ó, Loraz, então, no aniversário dele de 100 anos, chegou a 218 pessoas. Isso porque faltou muita gente, viu, pessoal? Se não tivesse faltado, aí não ia caber gente na casa, não. Qual a lição que fica em conviver com uma pessoa que chega a 104 anos? Ah, é uma questão de muita honra, né? Ter, poder contribuir com o meu avô, ele também contribui esses momentos, né? E viver as histórias que ele fala pra gente, isso aí fica marcado. Qual a grande lição que ele deixa ou dá pra vocês? É, amor e paz. Manter o amor com as pessoas, manter honestidade, né? As grandes lições. Sim. E ao longo dessa convivência toda, ele sempre foi o quê? Rígido? Passava que tipo de exemplo de situação que ele queria que vocês seguissem? Vixe, aí é rígido. Aí é caxia. Pensa num homem caxia. Cobrava muito? Cobrava muito. Um velho é um forte, 104 anos, tá lá em pé, ó, forte. Aí é bruto, rústico e sistemático. E sempre assim, é muito exigente na educação de todo mundo? Muito exigente, até hoje puxa a orelha. Aí é... Dá conselho? Dá conselho. Se tiver que ficar bravo, fica também? Fica bravo. Se quiser puxar a orelha, ele puxa. Dá um abraço, um beijo, ele dá e... E aí a vida... Sempre muito amoroso? Sim, muito amoroso. Sempre próximo. Às vezes é aquele puxão de orelha, mas não é pra brigar, não. Pra corrigir a pessoa, pra pessoa não errar de novo, né? Bom, e você? Como é que foi a sua relação com ele? Como é que é a sua relação com ele? Sempre foi maravilhosa, né? Graças a Deus. Seguindo aí sempre os bons exemplos dele. Mas assim, sempre muito exigente? Exigente, puxa a orelha até hoje. Qualquer coisa tá ali pra chamar atenção? Chama na hora. Agora, como é que é ver um avô chegar a 104 anos? Cara, é maravilhoso. Muito maravilhoso. Gratificante, né? A gente vê a força, a determinação dele até hoje. Nunca perdeu os valores, né? Isso é super importante. Será que a gente chega lá? Eu acho que eu não. Logo que ficou viúvo, seu Gabriel se casou novamente. E aqui na casa da família tem um grande acervo fotográfico, né? Tem muitas fotos. Olha aí, tem inclusive essa pasta da educação datada aqui de 1976, onde são guardadas fotos e documentos. Muitas fotos aqui de Goiânia, fotos de parentes. Aqui também imagens dos filhos, amigos também. Muitas fotografias que são guardadas aqui. Agora, essa aqui chama a atenção também. Olha aqui, André. Essa foto aqui é de 1960. Quando vocês casaram, dona Edith? Quando nós casamos, dia 10 de setembro de 1960. Como é que foi? Quem foi que chegou em quem? Quem chegou em quem? Ele chegou em mim. Como é que foi a paquera? Ele chegou em mim e me perguntou. Pela primeira vez que nós conhecemos, ele era viúvo. Aí uma sobrinha dele me convidou para ir passear na casa dele. Eu nem conhecia ele. Primeira vez. Aí quando estávamos chegando lá, ela chegou lá e falou assim, ó meu tio, eu trouxe aqui uma noiva para o senhor. Ah, já chegou apresentando como noiva? Como noiva, né? Eu nem conhecia. Conhecia. Aí depois ele me chamou particular e perguntou se eu queria mesmo casar com ele. Aí eu pensei assim, não. Mas peraí, no primeiro encontro? No primeiro encontro. Peraí, no primeiro encontro você já chamou para casar? Cadê o cara? Aí como é que foi? Aí eu falei para ele assim, olha, no momento eu não vou dar resposta, mas eu vou consultar com minha família, com meus irmãos, que eu moro com meu irmão, que eu não tenho pai nem mãe mais. Então vou convidicar lá com meus irmãos, para ver o que eles acham, né? Eles falaram, você está ficando doida, porque o homem com seis filhos, tudo de menor, e eu sei querer enfrentar. Eu falei assim, ah, mas eles vão crescer e cada quem toma o seu rumo. Aí a senhora criou os filhos dele? Aí eu casei com ele, criei, acabei de criar os filhos dele, que é a mais nova, tinha cinco anos. E essa foto aqui é o casamento? Essa foto aqui é o casamento. Nós temos uma vida muito boa. Boa. Muito amor nessa história, hein? Se todo o casal de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo, vivesse igual eu vivo, mas essa dona aqui, o mundo era outro. É muito amor mesmo assim? É, graças a Deus. Aqui nós temos pais. Eu não chamo ela pelo nome, não sei como é que ela chama. É meu amor, é meu bem. Eu não chamo ela pelo nome, não sei como é que ela chama. Eu não chamo ela pelo nome, não sei como é que ela chama. Eu não chamo ela pelo nome, não sei como é que ela chama. Eu não chamo ela pelo nome, não sei como é que ela chama. Eu chamo ela pelo nome, não sei como é que ela chama. Eu chamo ela pelo nome, não sei como é que ela chama. Eu chamo ela pelo nome, não sei como é que ela chama. Eu chamo ela pelo nome, não sei como é que ela chama. Eu chamo ela pelo nome, não sei como é que ela chama. Eu chamo ela pelo nome, não sei como é que ela chama. Eu chamo ela pelo nome, não sei como é que ela chama.